Fala turma, como é que vocês estão, beleza? Daqui ainda não me conhece, eu sou o Alan Carrasco O vídeo de hoje vai ser um videozinho curto Faz tempo que a gente não aparece aqui Faz tempo que a gente não traz arranjura do pai E hoje a gente vai Ser um videozinho rápido, né? Só pra mostrar pra vocês Trocando as rodas dela Tirando as de ferro, aro 15 Colocando as 22 Algumas pessoas aí que acompanham Desde o começo já viu ela em alguns vídeos Com aro 22 E é isso aí, não deixa de Curtir, não deixa de se inscrever E compartilha com os amigos, comenta aí o que você achou Do vídeo, beleza? Chegando aqui na borracharia Vamos Ver como é que vai ficar Isso aí, gurizada Rodinha original Se não me engano Da 2008, 2005 E ali está aro 22 Vamos ver Como é que vai ficar Aí, turma Pra quem não sabe Esse é o defeito De ter carro Tração traseira E o pé escorrega Da embreagem Tomar cuidado, hein? Isso aí, gurizada Santorini 22 Um xodozinha do pai Vamos Tentar dar uma lavada Nela agora Ficou massa Isso aí, gurizada Lavadinha Lavadinha Com os aro 22 Santorini Ficou top, hein? Cê tá doido Eu, se fosse Eu dava só uma baixadinha Na traseira Talvez na frente Pra ela ficar mais rente Ia ficar show também Mas Ia perder muito conforto Olha o tamanho da tala Dessa roda Ah, cê tá doido É isso aí, turma O videozinho de hoje Um videozinho rápido Igual eu falei no começo Só pra poder mostrar Pra vocês aí Um Uma mexida Na Ranger, né? Um conteúdo bacana aí Comenta o que vocês achou Deixa Seu like Compartilha com os amigos Lembrando Não precisar aí De comunicação visual Adesivos Folder Bander Envelopar seu carro aí Questão da sua empresa Stick art Comunicação visual Precisar de Um remap Chip de potência Pro seu carro Pro sua caminhonete aí Ficar um pouco mais forte Econômico Que dá diferença sim O pessoal fala que não Mas dá uma diferença Muito boa Serra mais potência Serviço de qualidade Uma lavagenzinha detalhada Bem cuidado Deixar seu carro Um talentinho Garagem 89 Beleza? Curta Comenta E compartilha Valeu!